Partilhar uma revista rapidamente no Facebook não podia ser mais fácil. Basta carregar uma revista para a IAMPO e abrir no browser. Clique em Incorporar diretamente abaixo da revista e terá um resumo das diferentes possibilidades de apresentação da sua publicação na internet. Selecione Facebook e copie o código único gerado. Agora basta adicionar rapidamente este código no campo de estado do Facebook e será possível folhear a revista na nova publicação. IAMPO. Mudamos a forma como as pessoas leem conteúdos.